A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FLORESTA GRITAR AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Viu? Mestre, quem já comparte tempo para não bater ainda O que é isso? 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 É, eu não estou a encontrar caça lá então e vim até aqui para tentar a minha sorte Esse é o meu compadre, Sumadeira é caça em terra mas por vezes é serrador também Bonjau Gente parece que não são os animais que fugiram parece até que as plantas também arranjaram pernas e começaram a fugir também Estou à procura de um gogô para construir a minha casa e ainda não encontrei Não é verdade Por que tempo? Quando ia para o mato com meu pai fazer carvalho a gente encontrava o invés Agora eu tenho que andar para conseguir alguma coisa E o que é isso? Eu trabalho muito Hoje eu até trouxe meu filho Joãozinho para começar a aprender o ofício do pai Bom diaô Bom diaô Bom dia dona Tchau 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 O Senhor é mesmo que isso é certo? Quem está ai? Quem está falando? Eu sou bem ao lado do senhor Eu sou o que? O senhor quer ser raro Aí Você quer? Credo Há 10 anos questionam essa bovisão E eu nunca filmava falar Então eu podia ficar calado, meu senhor O senhor vai não ser deus para me cortar E quer que fique parrada a ver Sem falar que ontem Mesmo ontem Apareceu um fulano E também nem sei de onde veio E cortou a minha irmã E alguns dias atrás Alguns dias atrás, meu senhor A minha mãe Ainda mais na minha frente E eu Eu que sou Que é a filha mais nova que minha mãe tinha Mas Você sabe o que eu não entendo É o que vocês Fazem com tantas Mas tantas madeiras Que senhor gogô O senhor não sabe da minha vida não É que já há algum tempo atrás Eu matizei com a minha mulher Uma boa mulher mesmo Mas o meu problema É que estou vendo a casa da minha sogra Mas aquela senhora é má É má mesmo Fica Tô mamando a brincar comigo E como eu estou cansada dessa situação Eu pensei a vir pra aqui Procurar Uma ou duas tábuas Ou barrotes Pra construir Nem que seja um van Pra eu e minha mulher viver É isso Que vergonha Senhor carpeteiro O senhor não sabe Que um homem Tem que fazer casa Depois pra tomar mulher Mas A sua situação Eu entendo Mas eu acho Que o senhor não compreende É que com essa criação O senhor coloca em risco A biodiversidade Do nosso país Como assim? O senhor por acaso sabia Que isso é uma espécie endêmica? Hum X E achei que era gogô Isso é o que? Ou seja Que eu Só existo aqui Em Santo Meio Príncipe X Oh Verdade? Sim O senhor pode pra todos os países Deste mundo Pra todos os lugares E todos os cantos Que o senhor não iria me encontrar E outra coisa O senhor sabia Que o abate nos discriminados Das árvores Provoca desforstação E traz outras consequências? X Então Isso quer dizer Que eu não posso construir A minha casa E eu vou ter que viver Pra sempre Na casa da minha sogra Não senhor Não senhor cafeteiro Não O senhor Até pode construir A sua casa Xê E construir como? Se eu não posso cortar Árvores Não é que o senhor não pode cortar Árvores O certo É o senhor cortar Árvores Que não sejam endêmicas Como por exemplo A citrela Mas claro Com responsabilidades E de acordo Com as leis Prorestais E também Temos outras alternativas Como por exemplo Kawapique Chapa E também Bambu Que qua? Bambu pobre? Sim, senhor cafeteiro Eu sei que bambu Não é um material Muito utilizado Na construção De casas Mas porém É um material Muito resistente E faz belas E ótimas mobílias Quem não vê É como quem não sabe Talvez faça A minha casa de bambu Também agradeço Senhor cafeteiro Dessa forma Você vai ajudar A preservar mais A minha espécie Tchau Puxa Diz que tomou Alguma coisa Puxa Deus ajudou Até que enfim Essa árvore aqui Vai me dar Dois Três Cinco E carvão E cem E alguma coisa Para Meu Deus Só posso Estar ficando maluco Esse fumo De carvão Está da cauda Minha cabeça Essa só pode ser A única explicação Para isso O senhor deve estar Louco Para pensar Ainda possível Tentar me cortar E não Admito falta De respeito Não Quem estiver aí É melhor que apareça Se não Eu não sou Nem uma cobarde Também é tua frente Porque eu não sou Nem uma cobarde Claro Eu agora Virei invisível Eu sou essa coisa Claro Como eu ia falar É impossível Não posso acreditar Será O rumor Eu ia falar Mas é melhor Que acredites Porque o que eu não posso acreditar É que o senhor Queira me cortar Mas afinal Por que o senhor Está fazendo isso comigo Quem é Senhor Rapal Inter Eu não faço isso Porque sou uma pessoa É por necessidade Tem dez bocas Para alimentar E a única coisa Que eu sei fazer É ser carvueiro Se trabalhando Que trabalhando Tu vezes Passa fome Se parar de trabalhar Todos meus filhos Vão morrer Estou vendo Que o senhor Vive uma situação Muito complicada Porém Deu avisá-lo Que o trabalho Do senhor Tem um impacto Muito negativo Para o nosso meio ambiente Primeiro Porque destrói A flor do nosso país O que consequentemente Causa a desflorestação E como é preciso Queimar árvores Para fazer carvão Os gases poluentes São emitidos Para a atmosfera O que provoca Mudanças climáticas Mudanças climáticas? É quando o clima Vai de um extremo Para o outro Ou seja Há um momento Que faz muito frio Ou no outro Faz muito calor Eu acho que vai parar E deixa tudo muito seco Então Se cortar a senhora Hoje Tudo isso Vai acontecer Não Tia Eu pensei que era assim Então senhora A senhora vai ter Que desculpá-lo Mas eu vou cortar A senhora assim mesmo Porque senhora Deu pra casa hoje Quem vai morrer Sou eu Na mão da minha mulher O senhor não me deixou Terminar de falar Eu ia dizendo Que o abate das árvores Tem essa existência Há muito tempo Porque não é de hoje Que os homens cortam as árvores E além disso O senhor não precisará De eu somente hoje Mas amanhã também O senhor não é o único A cortar as árvores E pouco a pouco A biodiversidade Do nosso país Vai degradando Mas eu não tenho Outra solução Tem sim O senhor sabia Que dá pra fazer carvão Com fibra De casca de coco Serradura Ou até mesmo Bambu seco Essa coisa funciona mesmo Por que o senhor não tenta E diz aos seus companheiros Pra fazerem o mesmo O senhor não tem Enganado a mim não, né? O senhor acha Que vão enganar o senhor? O senhor não tem razão Muito obrigado Também sou grata Vai com Deus, é O senhor não tem razão Até que enfim Aiô Aiô, o que? Aiô Demônio, sai Eu ainda que sou demônio A senhora enfim Uma vaca no meu tronco E eu é que sou demônio Você só pode ser demônio Porque eu nunca vi na minha vida Uma árvore ia falar Isso, só pode ser roupa de satanás A senhora vai ter que me desculpar Mas assim não Eu também sou obra de Deus Eu também tenho direito à vida Mas afinal O que você quer de mim, demônio? Ouve uma coisa Eu não sei se o senhor é mandado Se é pedido Mas paz de fazer o que está fazendo Mas eu não posso Eu sou uma currandeira E eu tenho um doente Que você é um remédio Que leva a casca de pau 3 E como a senhora pensa em tirar essa casca? Como sempre faço Tiro toda a casca Para não ter de voltar Tão longe Procurar mais Isso é trabalho Isso é trabalho de currandeira ou matandeira, minha senhora? Eu não admito fazer de respeito não, hein? Como eu posso respeitar alguém Que pode provocar a minha morte? Imagina Se alguém precisa da tua pele para currar alguém E simples e puramente Por ter preguiça Tira de uma vez só O que iria acontecer com a senhora? Eu morria É o que vai acontecer comigo Se a senhora tirar toda a minha casca Eu até gosto de ajudar as pessoas Mas eu permiti que isso tira a minha vida Isso tem consequências também para a senhora Sim Verdade? Sim Toda vez que a senhora Tira toda a casca de uma árvore Ela pode morrer O que é obrigar a ir mais longe E muito mais longe Toda vez que precisar de uma árvore Para currar alguém Mas então O que eu faço? A senhora currandeira Pode sim tirar um bocado de casca Um bocadinho só de casca Do meu tronco Eu aguardo a dor assim mesmo É para um bem maior Não vai doer Um, dois e Já está Quando não doer não A partir de hoje É assim que eu vou fazer E vou falar com os currandeiros Lá da zona Para fazer reação também Também agradeço Aliás Deus que eu vou morrer mesmo E não se esqueça que assim A senhora contribui para salvar árvores como eu E igualmente A nossa fauna e flora Tchau Tchau Pô, chaspa Eu que pensei que seria mais fácil Encontrar algo aqui para caçar Nem um macaco E muito menos um porco de mato Já estamos aqui há vários A bué de tempo Estou cheio de fome Atira, atira A boca está me atrapalhar Desparra 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 novamente Mas se o senhor for a minha verdade Então, como eu vi a senhora lá toda inofensiva Eu pensei que seria uma presa O que será de nós? Oh, senhor caçador Não terão oportunidade de conhecê-lo Tem bastante de gente que vem de lá fora só para ver as coisas que nós temos Enfim, claro, com tanta beleza assim, quem não viria a me ver? Está bem, já entendi Não posso caçar os tais animais endêmicos e enviando extinção Então, é melhor ir Talvez nós possamos encontrar algum porco de mato ou macaco pelo caminho Tchau, senhor caçador Tchau, eu sou a Galiola Tchau, Galiola Sumadeira, é, sumadeira Cheio, supô Como? Então, supô, encontrou a pau em pé? Compadro, compadro, sabe o que me aconteceu? Encontrei uma pau em pé sim Mas quando eu fui para cortar, você não vai acreditar Ah, eu falo comigo E eu também? Como assim? É que eu encontrei uma gogô Ela me disse para não cortar Porque ela era endêmica e que estava em via de extinção A pau em pé me disse a mesma coisa E você, cortou o gogô? Não Ela me aconselhou aos outros materiais, como exemplo A pau em pé, a madeira de cidrela, também o bambu Bambu? Sim, eu sei trabalhar com o bambu E como eu sou tão desesperada para sair da casa daquela bruxa Vou fazer isso, rápido, rápido E você, cortou a pau em pé? Também não E o que vais fazer? Ah, me disse várias formas de fazer carvão Com fibra de casca de coco Até mesmo roubava o cerco Ah, é bom também Bom dia, ô, mais uma Mais uma Tudo bem, dona? Encontrou o que procurava? Eu não estou bem não, hein? Acho que vi demônio O que? Demônio? Demônio, hein? Eu encontrei um pau três E quando eu fui para tirar sua casca, você não acredita o que me aconteceu A árvore falou Como você sabia? O que? A árvore falou? Isso é o que? Será que todos os animais e plantas decidiram falar hoje? Animais também? É Eu fui caçar uma galinhola E o bicho falou comigo E queria lutar com o papá também? É verdade Até me disse que eu não poderia caçar animais endêmicos Só animais do tipo porco de mato e macaco E a mim O porco três disse-me que eu não poderia tirar toda a sua casca Só um pouco para aquilo que eu preciso Porque também ela é endêmica E a nós Aconselharam a usar outro tipo de materiais Para produzir carvão e construir carro Acho que a natureza decidiu revoltar-se hoje Sabem? Isso até pode parecer estranho Mas eles têm toda razão O que a gente anda a fazer vai dar cabo deles e destruir a nossa biodiversidade Não é porque é meu filho não, hein? Mas o miúdo tem razão Além de mais, não custa nada Pois é Afinal, todos nós somos criações de Deus Pois, e todas as soluções que eles nos deram Não ajuda só a eles Como também a nós É Gente A melhor coisa a se fazer É cuidar da nossa terra Pois é Gente, amiz cabemo, queemo e Tchau Tchau Só existe aqui No nosso país Vamos proteger Pra nunca sumir Na tem mais No outro lugar Taini, Santomé Com o Príncipe Telele, Galinhola, Gogô Pau, em pé São endérmicos daqui Juntos vamos proteger, juntos, juntos, preservar e manter Juntos, juntos, telelega, linhola, gogô, pau e pé São endêmicos daqui Juntos, juntos, preservar e manter Juntos, juntos, telelega, linhola, gogô, pau e pé São endêmicos daqui Juntos vamos proteger, juntos, juntos, preservar e manter Juntos, juntos, telelega, linhola, gogô, pau e pé São endêmicos daqui Juntos, juntos, trelega, linhola, gogô, pau e pé Juntos, juntos, trelega, linhola, gogô, pau e pé